e vamos ligar vamos ouvir a lentinha desse placa preta aqui ó beleza eu não falei mas aqui tem cronômetro também então tá limpador aqui tem um monte de coisa então vamos ligar eu vou virar aqui parte elétrica em dia o relógio já ligou e e olha o bichão aí gastando gastando gasolina pódio quatro canetas na bebê 40 tá lentinha vamos dar um acelerinho também vamos dar um acelerinho de leves bom pessoal é coisa aceleradinha eu vou finalizar o vídeo aqui tá bom eu vou deixar aqui no contato aqui embaixo na verdade na descrição desse vídeo os dados da pimentel veículos Matheus tá lá fazendo os stories fazendo os wheels a gente acelerando aqui o bichão ok mas os dados vão tá aqui embaixo ok então você tá procurando carros desse tipo desse nicho caminhonetes também aqui ó brutas de 20 lá também ó turma da Chevrolet tá disponível esse foi o vídeo de hoje a gente vai se falando beleza deixa aqui embaixo se você curtiu esse diplomata porque esse daqui velho a hora que achar um dono vai ser na hora vai embora na hora demorou foi isso daí eu sou o Bruno Cunha curte compartilha se inscreve que a gente se vê no próximo vídeo um abraço e fui